Olá pessoal, mais um tutorial JS3. Hoje vamos falar de fluxo editorial, que nada mais é do que todo o caminho que o texto percorre desde a submissão até a sua publicação. Que, salvo raríssimas exceções, tem algumas etapas bem definidas, que seria a análise inicial para ver se ele está dentro do foco e escopo da revista, avaliação pelos pares, obrigatoriamente, a revisão do texto, que seria a revisão ortográfica e a ABNT, a diagramação, que já é praticamente a finalização, e a publicação propriamente dita. A gente sabe que aí no meio do caminho entre as etapas sempre tem a participação do autor, fazendo revisões, correções até a publicação final. Curiosamente, na utilização do JS, a gente vê que o mais comum é que as equipes usam ele só até a avaliação pelos pares, depois fazem todo esse processo via e-mail, de revisão, de diagramação e voltam ao JS só no momento final da publicação. E caso vocês queiram que a gente faça um, não seria nem um tutorial daí, seria uma aula bem completa de todo esse caminho que o artigo pode percorrer dentro do OJS, simulando desde a submissão, simulando a avaliação, simulando a revisão, diagramação, tudo bem detalhado, se vocês tiverem esse interesse para saber como funciona ou até querem começar a utilizar todo esse caminho pelo sistema, vocês comentem no vídeo ou mandem e-mail para o portal, para a gente saber que tem esse interesse e a gente grava. Bom, vamos começar o tutorial de hoje então. Entrando com login e senha de editor, quando a gente acessa como gerente, só recapitulando o que foi visto na capacitação do dia 3, as abas que a gente tem ali então, tem a fila, que são os textos que estão em avaliação, editoração, qualquer outro processo, os não designados, os textos ativos, são todos os textos que não estão publicados ou que não estão arquivados e aí tu pode fazer a conta e ver porque que não está batendo ali os não designados com o que está na fila. A versão 3 do OJS, ele tem uma diferença que eu particularmente acho interessante, que ele te mostra as submissões que ficaram incompletas, por algum acaso o autor não completou, faltou algum passo, que no OJS2 tu não tinha como ter acesso, mesmo como editor, e no OJS2 tu tem acesso a essa informação, então, essa diferença, se tu somar ali os não designados com o que está na fila e a diferença que tem para os que estão ativos, é provavelmente submissões que estão incompletas no sistema. Então, tu pode ir nos não designados ou lá em cima tem aquela barra de tarefas, que ela sempre vai te notificar o que pode ser um texto novo para a designação, pode ser alguma coisa que chegou dos avaliadores, então vamos clicar na barra de tarefas, tem ali a informação de que eu recebi um texto novo, tenho que designar um editor, então clicando ali, aqui outra grande diferença para a versão 2, é que lá no 2 você tinha na primeira tela, quando abriu uma submissão não designada, tu tinha ali título, resumo, as informações do autor, basicamente todos os metadados da submissão estavam nessa primeira tela, e aqui no 3 tu tem só a informação do login e o título do arquivo que foi submetido. A gente pode dar uma procurada, tentar achar essa informação de metadados aqui, na avaliação não foi iniciada, não tem, vou aqui em mais informações, também não tem o que eu estou procurando. Pessoal, as informações de metadados, aquelas que estariam na na primeira página do 2, elas estão aqui na aba de publicação, aqui vocês conferem, título, resumo, qualquer outro metadado que o autor tenha colocado, as próprias informações do autor, tem que ir ali no triangulozinho, clicar em editar, voltando aqui a tela que nos interessa, vamos enviar o texto para avaliação, designar um editor para o texto, então em participantes, clico em designar, vou designar eu mesmo, que é a realidade da maioria das revistas, o editor que faz tudo, então ok, aí nota que designado o editor, ele já abre as opções então para enviar o artigo para avaliação, aceitar diretamente já ir para a edição de texto ou rejeitar. Nessa etapa, claro, você vai abrir o texto para verificar se está dentro do foco e escopo da revista, e vendo que ele atende a isso, então vamos enviar para avaliação. Dando um ok na janelinha que aparece, e já entramos na aba de avaliação. Ali no quadro de avaliadores, então vamos adicionar um avaliador, vai abrir a lista de avaliadores da minha revista, vou clicar aqui no primeiro da lista, corre a tela até lá embaixo e selecionar avaliador, vou vir aqui para a tela de e-mail, que já vai estar o e-mail pré-configurado da revista para solicitação de avaliação, então vou lá embaixo, adicionar avaliador. Avaliador adicionado, pessoal, a gente não vai simular a avaliação, não vou sair, entrar com o login de avaliador para fazer a avaliação, como eu disse, se vocês quiserem esse processo detalhado, vocês avisem que a gente faz, então eu vou pular essa etapa e vou atualizar a tela com uma avaliação que já vai estar concluída, tá? Tá aqui a avaliação concluída, eu vou clicar em ler a avaliação, vejo a avaliação, vejo qual foi a recomendação do avaliador, vou classificar ele, sempre interessante, tem uma classificação dos avaliadores e confirmei. Para finalizar, eu posso ir ali no menu de agradecer ao avaliador, espero que muito em breve essa opção já venha com uma funcionalidade de gerar um certificado de avaliação, mas para ele estar ciente de que a gente recebeu a avaliação, dá um ok, lembrando que aquelas notificações de erro ali em cima é porque nós não estamos com o servidor de e-mail ativado, tá? Então vamos mandar o texto agora para o autor fazer as correções, vai abrir a janela com e-mail padrão, que cada revista configura como quiser, incluir a avaliação na mensagem, podemos só dar uma olhada no texto para ver se a mensagem realmente foi importada ali, tudo ok, e gravar a decisão editorial. Novamente a gente não vai simular o autor recebendo a mensagem e enviando o texto corrigido, vamos só dar um F5 atualizar a tela e já vai estar a versão corrigida aqui para a gente. Então eu vi que chegou a versão corrigida, eu vou verificar se realmente é uma nova versão, sendo assim então eu vou aceitar a submissão, vai me abrir a mensagem padrão avisando os autores, né, de que o texto foi aceito. Eu vou ali, o próximo passo é selecionar o arquivo para edição de texto. Ele já vai me trazer a versão mais recente do arquivo no sistema, então gravar a decisão editorial. Já fui para a aba de edição de texto, então agora se eu quiser enviar para um revisor, alguém que faça normalização, uma revisão ortográfica, eu vou ali fazer aquele mesmo processo, designar um novo participante. Ali na caixa de seleção agora eu vou pedir para ela me localizar os meus editores de texto, quem está cadastrado na revista como editor de texto, buscar, selecionei, vai pedir para mim selecionar uma mensagem padrão para enviar para o revisor e ok. Revisor adicionado, mais uma vez a gente não vai fazer a simulação do revisor como revisor, a gente vai só atualizar aqui a tela como se o processo tivesse sido realizado. De posse do texto revisado, vamos então enviar ele para a editoração. Primeiramente ele vai perguntar se eu quero comunicar ao autor que o texto está indo para a editoração, esse é o opcional, próximo passo aí é selecionar o arquivo que vai ser editado, então gravar a decisão editorial. Pessoal, o processo para a editoração é exatamente o mesmo da edição de texto, então para não ficar muito maçante vamos pular essa etapa e vamos agendar para a publicação. Antes da publicação, só uma observação, pode até parecer que o OJS3 tem mais passos que a versão 2, mas na verdade é exatamente a mesma coisa, só que o que antes estava tudo aglutinado, digamos assim, numa única janela na edição, o OJS3 ele separou, então pode ver aqui na a edição de texto, a aba editoração seria o equivalente ao layout e o agendamento que é basicamente a publicação com algumas coisas de metadados. Então vamos lá para a parte de publicação, dá uma conferida nos metadados, a gente vai ver título e resumo, se tiveram modificações a gente atualiza, o autor, a gente dá uma olhada se precisa complementar alguma informação, vamos botar aqui no país, pronto, dá um ok. Os metadados, esses são itens a mais que não estão na instalação padrão, que os editores podem configurar e tu tens a opção de sugerir que se coloque ou exigir que se coloque, no caso aqui está tudo só como sugestão. Partem ali as referências, sempre interessante também colocar esse campo. O número DOI, ao contrário do 2, na versão 3 a gente também tem que colocar o prefixo, no 2 a gente só colocava o sufixo, mas aqui no 3 a gente é obrigado a colocar o prefixo também, tá gente, senão vai dar um erro depois. Tá aqui, prefixo colocado, para a publicação aí seria a versão final, o PDF, o XML, o formato, os formatos que vocês publicam, né, vou botar o rótulo, depois de salvar ele vai perguntar, vai te pedir o texto, o arquivo em si, vou botar ali o PDF, dar um ok, tá concluído, abri só para verificar se foi, tudo certinho, está tudo ok com o arquivo, vamos ali para o item então de permissões, aqui são as mesmas informações que a gente já preencheu no 2, né, aqui ainda tem os direitos, o ano e a URL da licença Creative Commons. E para finalizar, a gente vai aqui na edição, agendar para qual edição que esse texto vai ser publicado, confirmar se está na seção correta, categorias é outro item que eu já avisei em outro vídeo, não vou repetir agora, página, aqui no caso essa paginação diferente é porque a nossa revista trabalha com publicação contínua, e esse campo abaixo que está com um probleminha de tradução, ele é aquele mesmo campo que aparece no 2 quando a gente faz o sumário da edição, onde a gente preenche a página e o ID público, esse campo seria o ID público, que a gente costuma colocar o mesmo número do DOI, nesse caso só o sufixo, sem o prefixo, vou só voltar aqui no DOI para copiar o sufixo, volto ali para edição, vou para já aproveitar para arrumar aqui a minha paginação que o final é o mesmo, a data de publicação, se deixar em branco ele vai pegar a data de hoje, então salvar, a mensagem ali foi salvo, tudo ok, então a gente pode agora agendar a publicação, vai vir ali a mensagem, todos os requisitos de publicação foram atendidos e será publicado imediatamente na edição que a gente agendou com aquele número DOI, então é só publicar, vai me retornar a mensagem de que o texto então está publicado, então a gente pode ir lá na página da revista, está aqui o nosso texto publicado, vejam que ele faz uma diferenciação se tu preenches os campos título e subtítulo, o título principal fica destacado ali azul, negrito praticamente, enquanto o subtítulo fica embaixo com menos destaque. Bom pessoal, o texto foi publicado, aqui os metadados que a gente preencheu, o DOI está ali, linkável, as referências também aqui disponibilizadas, até porque muitos leitores decidem se vão ou não ler o texto baseado no resumo e nas referências que a pessoa está usando, então a gente pode até abrir o PDF para ver se não colocamos por engano o PDF de outro texto. Bom, aqui a gente encerra mais esse tutorial pessoal, e qualquer dúvidas ou sugestões é só comentar ou mandar e-mail, a gente está à disposição.